E aí, esse é o Joe! Eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo! É, gurizada, mais um vídeozão no canal! Hoje é terça-feira, após Natal! Vamos dar um rolê na cidade, trocar umas ideias com vocês aí, mano! Entendeu? A gente vai lá dos B.O. que eu tive na XJ aí! Lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa seu like! Por quê? Se inscrevendo no canal e deixando like, você não perde nenhum vídeo desse, mano, no canal! Você é louco, mano! Correria da porra! Já fiz até meu vídeo da retrospectiva, velho! Meu pai não para! Abriu a porteira! Então, mano, eu tive uns B.O.zinha aí com a moto! Vai, feisona, vai! Caracha e Jota! Vai que o canhão tá passando! Vai que o canhão tá passando, irmão! Vamos ver se você aguenta a pressão mesmo! Tive uns B.O.zinha aí, mano! Feisona metendo louco, você viu! Pá, vou relatar pra vocês, mano! Às vezes vocês têm mesmo problema aí com a sua! Mano, foi o seguinte! Vou explicar certinho! Fui buscar uma água no posto! Pra refazer a limpeza do arrefecimento, que é do radiador dela! E, mano... Afoguei a moto, liguei a moto, quem disse que pega? Fazia um barulho ali no relê, mano! Liguei pro colega meu, ele desceu lá! Falei pra ele, mano, é... Vê com a minha mãe aí e pega a chave vermelha dela! Porque você não sabe, ela tem uma chave vermelha, mano! Que pode ser o sensor dela que deu pau aqui! Travou a moto! Aí ele chegou lá, fiz tudo o macete, não destravou nada! Aí ele falou, mano, isso aí é bateria! Dá um tranco! Falei, não, mano, não vou dar tranco em nada, não! Ai, meu filho, vai que abriu! Aí peguei! Não dei tranco não, ele me empurrou no pé! Me empurrou no pé, mano! Peguei, subi em casa, velho! Mexi, mexi, mexi! Mexi aqui, mexi ali, nada! Falei, mano, vou comprar um... Um relê, mano! Fui lá, comprei o relê e coloquei do mesmo jeito! Ele falou, mano, isso aí é bateria! Peguei, carreguei a bateria! Carreguei a bateria! Carreguei a bateria da moto, mano! Carreguei a bateria da moto, pegou normal! Falei, ah, brinca não, que eu vou ter que trocar a bateria! Brinca não, que eu vou ter que trocar a bateria dessa moto! Aí peguei, andei com ela tudo, fui na BR, a moto carregou a bateria! Falei, cara, é a bateria mesmo! Peguei e pedi a bateria, a bateria chegou! E não podia passar de 100, tá ligado? Você passava de 100 por hora, a bateria da moto descarregava! Bateria nova chegou, coloquei! Andei uns dias, peguei e falei, ah, vou na BR, né? Fui de novo na BR! Mesmo problema! Falei, mano, isso aí vai ser estator ou retificador, mano! O que é que eu fiz? Coloquei o multímetro na bateria ali com a moto ligada! Não tava passando de 11! Chegava em 11 ali e não passava! Traduzindo, retificador! Bateria foi 300 reais! Retificador 400! Do bom, né? Retificador 400 do bom! Um! 1 1 1 1 2 1 2 Quatro cento do bom, mano, o retificador Coloquei o retificador, medi ali com o multímetro O bagulho pegou, mano Aí a moto volta a funcionar, mano Falei, ué Traduzindo, retificador Aí tipo, eu tô com a bateria sobrando lá em casa Não sei o que eu vou fazer, não Não sei o que eu vou fazer Esse vídeo é mais pra explicar, mano Pra você aí Vou deixar um pedaço aí onde fica aí o retificador dela Ele não esquenta, véi E você vê que ele tem essas grelhas aí, ó Não esquenta, mano Tô pensando em pôr do lado dessa carenagem aqui, ó Mas, cara, os caras dizem que móia Faz um monte de coisa Mas é isso aí, mano Esse foi o vídeo meio que explicativo aí pra vocês Eu vou dar uma esquentada na bruta, né Tem que abastecer, viado Eita, barulho lindo, meu Deus do céu Olha isso Quanto tempo eu não esperei pra esse momento, meu Deus Obrigado, Senhor É louco É louco A adrenalina tá subindo, irmão Mas é isso aí, mano Esse foi o vídeo Esse aí é o problema que dá em todas as XJ6 E aí